Temos aqui mais uma encomenda. Tal como eu disse, recebi 3 no mesmo dia. Obviamente que não ia fazer os 3 vídeos para o mesmo dia. Até porque dá trabalho de editar e cortar e cagar no YouTube. Mas esta encomenda chegou no mesmo dia que a outra. E, tal como a outra, é um MSX. É a razão por que eu tenho estado a comprar tantos MSX. Bom, basicamente, é capaz de existir mais do que 50 computadores do MSX diferentes. E por essa razão, eu tenho andado a comprar uns quantos MSX. Ah, ficam bonitos na coleção. Mais tarde, se eu não os quiser, consigo revendê-los. Agora, vejam bem o tamanho do cachote. É uma cena de nada lá no fundo. Esta malta não joga mesmo bem do baralho. É só isto, atenção. Pesa que se farta. Mas aí está. Este é um MSX de ter debaixo de um monitor. Os monitores ficavam por cima. Salta lá para dentro, gato. Eu sei que tu consegues. Agora, vamos poesar isto aqui. Portanto, temos mais um MSX da Sony. Se repararem bem nos MSX que eu tenho mandado vir, são quase todos da Sony e da Panasonic. Aliás, pensando bem sobre o assunto, foi tudo da Sony e da Panasonic. Não me lembro de ter mandado vir nenhum MSX que não fosse deles. Isto até porque, das outras marcas, já eu tenho alguns comprados cá em Portugal. Portanto, tenho um MSX 1 de 16 capas, da Philips. Depois tenho um que ou é 32 capas ou é 48 capas. Depois tenho outro de 64 capas. Depois tenho outro Philips grande, de 256 capas, que é horrendo. E agora tenho este, que também é 256 capas de RAM e 128 capas de VRAM. O único problema disto é que é MSX 2 e não o MSX 2 Plus. Porquê? Tal como o meu Philips, que também é 256 capas, o MSX 2 Plus, como foi exclusivo no Japão, acho que são todos 64 capas. É capaz de ter um ou outro que não seja, mas ainda não encontrei nenhum. E estou farto de pesquisar. Esta máquina pesa e não é brincadeira, isto pesa mesmo muito. Portanto, temos aqui os encaixes atrás, o RGB, a expansão, a porta para leitor de cassetes, temos a porta de impressora, temos o vídeo composto e temos o RF, que está um bocado ferrujento. na frente, duas drives disquetes, ligar o teclado que eu não tenho, falta-me, os dois players, levantar e diminuir o som, o botão de reset, e aqui é o cartucho. Portanto, temos o primeiro slot de cartucho aqui e o outro lá atrás. Portanto, este aqui, como não tenho teclado, ainda tenho que comprar o teclado ou descobrir um adaptador de teclado que seja compatível com isto. Vamos lá ligar isto. Aí está ele, visto de frente. Já está a ficar um bocadinho de noite, a luz já não é a mesma coisa. Portanto, vou ligá-lo pela primeira vez. Vamos lá ver. Não liguei o cabo de imagem, calma. Sem ligar o cabo de imagem, não vamos a lado nenhum. E, portanto, vídeo e áudio. Agora é que, o botão de pala, acendeu a luz. Não sei se apanhei, mas ligou bem. Aliás, a versão do básico é 2.0, a das drives é que é 1.0. Portanto, desligar outra vez. Piscaram as duas drives, e a seguir a drive-á, tenta ler uma disquete. Parece-me que é isto. O botão de reset funciona. será que é assim? Acho que sim. Faz sentido. Faz sentido ser para cima. Vamos cá usar as duas mãos. Está um bocado difícil de pressionar. é virado para baixo. Olha que engraçado. é virado para baixo. porque o título fica virado para cima. Olha, nunca tinha pensado nisto. não está a focar não sei porquê, mas... agora focou. Estão a ver? Estão a ver? E funcionou. Está aí a fazer imenso barulho. não sei se conseguem ouvir. Não sei se conseguem ouvir. No caso desta máquina, não há muito mais que eu possa fazer, porque eu não tenho teclado. Não consigo testar nada. Portanto, vamos ficar por aqui. Até ao meu próximo vídeo.